Eu estou apaixonado, deixa eu ser seu namorado Quero ficar do teu lado porque eu abraço o teu beijo pra mim O teu olhar não me ama, eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer, mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim! Não faz assim, meu lado vem Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar Seu pagode, dê uma chance Não custa nada ter tanto de querer Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar